Cheguei galera, tudo bem com vocês? Marcos Olador aqui na área hoje pra mais um vídeo aqui na nossa série de Resident Evil 2. Hoje vamos iniciar... Aqui a segunda jornada com a Claire, galera. Novo jogo, segunda jornada. Desbloqueamos alguns trajes, vamos ver só de curioso. Trajes alternativos. Ok, e com Claire... Não, desbloqueamos só com o Leon. Legal. Nós vamos jogar com a Claire hoje, no traje dela normal, né? Já que é a primeira vez. Vamos jogar com ela. Então, vem comigo. Seleção do segundo cenário, Claire Redfield. Um pesadelo diferente, espero pelo Claire Redfield, que nem imagina como sua vida comum está prestes a mudar. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos seguir no modo padrão. Ativa o sino pra não perder os próximos vídeos. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo! I'll be back as soon as I find Chris Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Don't shoot! Get down! Come on! What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some magic in the middle of the place. Wait, you're a cop? Yeah. Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, you're okay? I'm alright! How about you? You can't stay here, it's not safe. Go ahead! I'll meet you at the station! Claire Redfield. Acho que é uma das minhas personagens preferidas também no Resident Evil. Junto com a Jill. Mas acho que ela tá em primeiro. Leon, não mostrou caminho até aqui. Inesperado. Logo num cemitério. Leon, eu tenho certeza que você me碰ou aqui. Não sei se você tá em primeiro. É, eu tenho certeza que você pode participar. Ok. Estamos aqui com a SLS 60. Vamos examinar. Pistola 9mm de 5 tiros. Sua capacidade baixa permite um tamanho menor. Facilitando muito o uso. Legal, um belo modelo 3D E consultando o mapa Estamos perto da entrada da delegacia Ok, ela vai acessar por aqui Ela não tem lanterna Temos aqui um cemitério improvisado Ah, aqui, nossa famosa escadaria por baixo aqui Daquela parte de trás Tem um helicóptero chegando A gente sabe quem que tá lá dentro Nesse primeiro momento eu ainda não vou correr, tá, pessoal? Eu não conheço essa primeira parte do jogo com ela Aqui dos gráficos Então Olha Temos uma salita aqui Vamos precisar trazer aqui O... Já? Já caiu o helicóptero Ah, eu sabia que ia ter uma erva aqui, cara Fiel ao original Temos um gordinho aqui Ah, a chapa que era uma porta Onde é que será que caiu, hein? Erva azul Pessoal, me digam como é que tá a qualidade do gráfico aí nos comentários Que eu tive aqui Alguns efeitos desligar Outros ativar Outros diminuir Pra poder A minha placa de vídeo não explodir Eu não tenho um PC parudo ainda Mas pra mim tá bacana Mas pra mim tá bacana aqui Tô conseguindo Interagir legal aí Com Ferramenta de corte Já? Que rápida que é essa primeira parte com ela, cara A gente levou uns três vídeos pra chegar nessa parte Clare É tão bom ver a você Como você está fazendo? O helicópter acabou de sair de fora Sim Eu sou um pedaço Eu acho que você não tem uma chave em um de aquelas bocadas? Infelizmente, não Mas como você está fazendo? Você sabe Só sobrevive Isso é bom Tem sorte com seu irmão? Não, não ainda Clare, não perdeu hope Eu tenho certeza que vamos encontrar ele Dammit Você sabe o que isso significa? Sim Dinheiro Time Clare, eu acho que você deve ir Não se preocupe com você, Leon Você cuidar de você Clare, você precisa ir Agora Ok Vamos passar por isso Vamos nos guardar Ah, droga Maldito Vou ter que correr mesmo Nossa, já acabou munição, bicho Meu Deus Ah, que início difícil, cara Sacanagem Bora usar o Ferramenta de corte que já sabemos Que é o Alicate Que não tem a zumbi aqui, né? Pelo amor, cara Granada de mão Aparece hoje RPD Hiring Seminário Monday, October 27 No insistência Stars Join our team Olha o Brad, cara Eu ia falar desse cara aqui Que ele aparece De maneira misteriosa Aqui na delegacia No original Nossa, a gente chega até a delegacia Sem pegar nenhum Sem pegar nenhum item Isso Não, é matar nenhum zumbi Acho que é sem pegar nenhum item As do gatilho Opa, arma nova já de cara Pistola de alto calibre Pistola de ação simples .45 ACP Capacidade para 6 tiros Há várias personalizações disponíveis Cada uma com seu próprio nome Ok Teremos muitas personalizações Ou será que é só essa aqui Que é assim mesmo Bom, por enquanto Vamos carregar ela É a única que tem munição Armas deluxe adicionadas Cara, eu vou armazenar isso aqui Eu vou usar por enquanto Samurai Edge da Jill Usar, né Já que eu ganhei Comprando a versão deluxe Vamos armazenar já Erva azul E o alicate Por enquanto Sem uso Chave do pátio Beleza Munição alto Calibre para pistola Legal Até a munição dela é diferente Muito show 50 cartuchos Full metal jacket Aqui também Teremos itens novos Que eu vou examinar Um a um Como na primeira jornada Chave do pátio Chave para o portão Do pátio Da delegacia Show de bola Cara Será que eu já Equipo aqui Cara Essa munição Não serve Na munição 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 alto Calibre para pistola Nossa Do gatilho Pistola Pistola Opa Brincou Né Ok Por enquanto Então vamos Temos muito pouco Espaço Com ela Vamos nessa Tá Era só isso Aqui Onde é que a gente Vai usar agora Essa chave Para cá é que não Né Para cá Muito menos Não tem porta Nenhuma Vai ter que ser lá Vai ter que ser lá Vamos lá Clare Coragem Meu Deus Eu acredito Que seja lá Né Ah não Caraca Esses zumbis Caraca Começo Tenso Cara Esse gordo Cara Nossa Que demora Para carregar Clare Meu Deus Pelo amor de Deus Não posso morrer Gente Gente Que medo De esse maluco Me pegar Que tenso Cara Eu tenho Uma granadinha Ah Queria poder Passar por Esses dois Cara Aê Morram Cara Tô ferrado Muito ferrado Me ferrei Bonito Dá para ir por cima Ou por aqui Cara Tô muito ferrado Para onde é que eu vou Dá para ir por ali Já Pedaço de papel Cheio de sangue Temos aqui Temos aqui uma faca De combate Já não temos mais uso Para essa chave Do pátio Cara Precisamos começar Deixar as tábuas Cara Vamos com cautela Porque não estamos bem Projetes de fogo Dois Vamos ligar Vamos ligar As luzes Mais uma erva azul Quem é que vai me envenenar Nesse início de jogo Cara Estão me dando erva azul A fusel Caramba Pólvora de qualidade Branca Vemos itens diferentes Aqui com ela Ok Vamos examinar Esse item novo Combine com pólvora Para criar projéteis ácidos Ou combine duas delas Para criar munição Para a submetralhadora Uba Submetralhadora Ai pelo amor de Deus Não tem zumbi aqui Munição para submetralhadora Já? Não sequer peguei ela Balas de submetralhadora Ponto 380 CP Chamada 9mm curto Poderosas mas controláveis São populares principalmente Na Europa Bacana Liberar um espaço Para pegar Esse fusível Calma Claire Vai dar tudo certo Cara Pelo visto Não vai dar para usar A arma Da Jill Cara Como é que pode? Estranho Componente elétrico Fusível do corredor de descanso Um fusível Isso é escrito Portão do corredor Da sala de descanso Portão do corredor Da sala de descanso Ah Eu não lembro agora Se é lá para cima Ou se é lá Ou é lá embaixo Não sei que vamos dar Aquela salvada Bonita Acho que eu permaneço Aqui na delegacia Né? É que já é uma boa Descer Acho que nem vai dar Para descer Para o estacionamento Clare Está cambaleante Quero nem ver O que tem aqui Trancado Tá Ok Imaginei Vamos lá Clare Cara Que vacilada Que eu dei Nesse início de jogo O clare Tá morrendo Se um zumbi Encostar em mim Eu tô Uma unhada Eu morro Morro também não Porque não está Vermelhinho Em volta da tela Vamos usar o alicate Aqui Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Aeroa verde Combina E já usa Granada Granada de atordoamento Granada de atordoamento Nada para cá Temos zumbis chegando Mais pólvora Mais pólvora Será que eu pego Deixa eu ver aqui Nossa Zumbisada Ainda está violenta Está violenta Será que eu já posso Utilizar aqui Não sei se é aqui Ou não Acertamos Aqui mesmo Droga Eles vão invadir Ali Vamos vir para cá Tem zumbi Por aqui Tem que tomar cuidado Cara Cara Essa jornada É mais Complicada Isso Grita Vem zumbi Opa Pochete E olha só Não temos a máquina De escrever aqui Nem o baú Interessantíssimo Cara Ah Eu quero pegar Esse spray Ali Zumbi Eliminado É o Marvin Cara Ok Que tenso Isso Cara Meu Deus Olha o Marvin Tá com fome Pelo amor de Deus Que não tenha Liqueira Aqui já Não 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 Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Com calma Com toda calma Do mundo Não tenho condições De enfrentar Esse Liqueira Agora Cara Vou ter que encarar Tem que encarar Esses zombies A gente vai ter que abrir A gente vai ter que abrir aqui Novamente Caderno com páginas Faltando Já temos a solução Para o Estátua da deusa Mas Essa página Faltando é que a gente Pegou lá Né Acredito Seria aqui Do Tigrão Pedaço de papel Do Tigrão Tá Apagado Cara Apagadão Apagadão E esse aqui Não saberemos Por enquanto Vamos seguir Pela biblioteca Cara Que tenso É Claire Bem vindo É o pesadelo Não abre Cara Precisa Não Quietinho Marvin Quietinho Meu Deus Ela demora muito Para carregar Essa arma Tem que estar sempre Andar com ela Carregada Tem uma tia Lá Cara Ai Errei Que canela Forte Nossa Nossa Acho que é o seu fim Queria estar gastando Tanta munição Nesse início de jogo Mas Vamos lá Mais uma erva Ótimo Temos que guardar Essas ervas Para misturar Com as Ah Por que eu sempre penso Que aqui tem baú Cara Será que eu consigo Abrir com a combinação Do Leon Começando Para a esquerda 6 2 11 6 2 11 6 2 11 Será que eles vão fazer Várias combinações Yes Fiz bem anotar Carregador grande JMB HP3 Ai Eu não posso pegar Porque eu estou lotado Não tem problema Cara A gente vem depois Não posso consumir Itens A toa Conflicto turístico Já lemos Já sabemos Que era um museu E que teremos um orfanato Para explorar Ok Ah Marvin Vem na testa Ok A gente precisa Encontrar uma chave Mas Sai fora Rapaz Temos a porta Bloqueada Cara Eu vou ter que Passar por aquele Licker Cara Mas eu preciso De uma arma Boa Forte O que O que Teremos Aqui Vamos ter A primeira Primeiras Tábuas E munição Não tem Espaço O espaço É pouco Nos bolsos Ainda Barulhês Tá Nenhum Perigo Aparente Aqui Vamos ligar As luzes Aqui Provavelmente Vai dar Para abrir Mas depois Que ela Encontrar A foto Não sei Se vai Vai ser O mesmo Segredo Que o do Leon Não tem Nada Aqui Cara Tem Sim Tem Mas Tá Oculto Ah Não Aqui Nesse Corpo Por um Momento Esqueci Só Que Eu Estou Os Cheios Aqui O Leon Já Tirou Do Caminho Pra Gente Ótimo Onde Que a gente Vai Será Que eu Vou Pra Cá Ou Será Que eu Vou Pra Lá Ah Pra Cá Tá Tá Explorado Ali Não 100% Mas Tá Banheiros Nada Mais um Spray Mas Não sei Se dá Pra acumular Mais de Um Spray Eu Quero Um Baú Pelo Amor De Deus Tem Muito Item Pra Voltar Pra Pegar Que Tenso Cara Acredito Vou Ter Que Vim Aqui Tem Que Eliminar Uns Zombies Tem Ah Não tem munição Cara Troca Vou Vou ter que dar o Dibri neles. Manivela redonda, eu tô cheio! Mas que droga! Como é que eu vou passar pelo Likker, cara? Eu vou ter que voltar pra onde eu vim, lá. Pra achar um baú. Calma. Ah, aqui vamos fechar aqui. Beleza, aqui já liberava um espaço. Só que... Os malditos aí. Vamos desfila. Vamos desfila pro segundo. Vamos por aqui. Sala do baú. Porque não temos mais tempo hoje, galera. E daqui a gente continua no próximo. Armazenar. Armazenar. Pólvora com pólvora de qualidade branca dá o quê? Projeteis ácidos. Munição pro lança-granadas. Nem tenho lança-granada, cara. Armazenar, armazenar. Projeteis de fogo. Salvar. Bom, pessoal. A gente se vê, então, no próximo vídeo. É isso aí. Muito obrigado. Não esquece do like. E até mais. Tchau.